A CIDADE NO BRASIL Não, mas com certeza foi uma coisa que tu não vai gostar Foi uma piratiação Não, mas era só o que rolava Galera, só ia fita pra fita Fita pra fita, exatamente Depois teve a fita da Vortex mais adiante Essa fita foi a primeira Que foi uma fita que a gente gravou A primeira demo Do Cascaveletes E a Katia Sumon, que é uma comunicadora Daqui de Porto Alegre Da Rádio Ipanema Ela tinha No horário dela, que era um horário noturno Tinha um programa chamado Clube do Ouvinte Que os ouvintes iam lá Durante uma hora ou duas horas Escolher uma banda E faziam um programa Sobre aquela banda, escolhendo as músicas Tocando as músicas, falando Melhor emprego do mundo, né? Imagina tu poder passar, sei lá, duas horas Na madrugada, botando música e conversando com as pessoas Exatamente E ela fez Ela que era A O Ancora do programa Ela fez Ela, um Clube do Ouvinte Com o Cascaveletes Olha só E aí Aquilo foi um pouco Estupindo a história E a gente lançou o Cascaveletes Em duas noites No Ocidente Duas noites seguidas Dois shows que foram lotados E foi uma loucura E parará E dali, cara Só pra me situar Que ano foi isso? 86 86 Dois anos depois, então Dois anos depois do TNT Dois anos de TNT E cinco anos de Cascaveletes Foi muito intenso Por isso, essa época foi Foi uma avalanche Não parava A informação que eu tenho é que vocês faziam muitos shows Sim Tipo, um absurdo Eu estimo que a gente tenha feito com o Cascaveletes Mais de 500 shows Isso nos cinco anos Cinco anos Bom, isso pra Não sei exatamente Mas enfim Enfim Mas o Cascaveletes Acho que foi a primeira Talvez uma das primeiras Mas Desde essa geração do Rock Gaúcho A cruzar A linha divisória do Estado do Rio Grande do Sul Foi Não sei, cara Acho que não Porque Teve o O que a gente chama De Rock Gaúcho Hoje teve a Pedra Fundamental Que foi o álbum Da RCA Victor Chamado Rock Grande do Sul Sim Mas era uma coletânea Uma coletânea Da onde saiu TNT Engenheiros Replicantes Defala E Ui, qual é a outra banda? Bom, quem que tu falou aí? Replicantes TNT Defala Engenheiros E o Casca? Não, não O Cascaveletes Feio depois Ah, feio depois? Isso aqui é 85 Esse disco Quem que eu tô me esquecendo? Cacete Não sei, cara 85 é um Alguém pesquisa aí Por favor A produção E E aí Então Essas bandas Engenheiros Foi a primeira banda Engenheiros Claro Eles estouraram Com sopa de letrinha Se não me engano Sim, tinha aquela música Do Puma GT Com Vido Fumé Ou é isso aí Já e depois Ah, cara Não se lembra Nem eu Eu me lembro Que o primeiro salário Que eu tive Eu comprei um disco Que era do Engenheiro Eu nem sei por que eu comprei Eu acho que é porque ele Garotos Não é Garotos Será que é Garotos? É Aqui tem que ficar Antes tem que ter que falar Garotos Está aqui E entrando aí Ah, pode ser É que Garotos Na minha cabeça Eles já tinham Um compacto antes Eu me lembro de assistir Eles eu acho que em 84 Que rolavam shows Nos clubes E eles tinham Já tinham um sucesso Ou dois Assim Que era um compacto Duplo Acho que não me lembro bem E eles também Com os engenheiros Os engenheiros Logo voou Mais alto Brasil afora E mais Garotos também Eles tocaram no Rio E tal Tiveram Algum sucesso Eu tenho a impressão